Bem-vindo ao canal Escatológico! Bom pessoal, vamos falar um pouco neste vídeo aqui sobre manipulação da história, como a elite global controlou ambos os lados durante a Segunda Guerra Mundial. Então nosso estudo tem como objetivo apresentar algumas evidências de que certos eventos muito estranhos e inconsistentes ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. E isso pode nos levar a crer que houve o controle da elite global de ambos os lados. E tudo isso para chegar a um fim predeterminado. Então esses eventos não podem ser explicados mediante uma análise histórica convencional, mas podem ser compreendidos se nós reconhecermos que o mesmo grupo de elite, da elite mundial que controla tudo, controlava ambos os lados. Essa elite controlou e manipulou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E após um período de consolidação, que é este que nós estamos atualmente vivendo, está em vias de iniciar a fase final de seu plano de reconstrução global, que eles falam, com a Terceira Guerra Mundial. E alguns já afirmam que essa Terceira Guerra Mundial já começou. Porque vemos aí as nações, a maioria delas, com muitos problemas criados justamente por essa elite satânica. E então, após todos os horrores desse terrível evento para o qual caminhamos, segundo os propósitos dessa elite, que é a Terceira Guerra Mundial, eles pretendem, então, implementar a sua nova ordem mundial. Então vamos mostrar rapidamente eventos muito esquisitos que foram estudados a partir da Segunda Guerra Mundial e que ocorreram de modo muito estranho. E outros exemplos aí, se alguém lembrar, pode acrescentar nos comentários. Por exemplo, Por que Hitler não assumiu o controle da frota francesa? A França assinou um armistício com a Alemanha em 22 de junho de 1940. Esse armistício estipulava que a frota francesa deveria ficar amplamente desarmada e totalmente confinada aos seus portos, sob controle francês. Mas, esta foi uma surpreendente concessão feita pelos vitoriosos alemães. Se Hitler tivesse se apropriado da frota francesa, teria obtido esmagadora superioridade naval nas águas europeias. O mais interessante, tá? É que ele pouco fez para impedir que a marinha britânica destruísse a frota francesa em três operações. A elite global queria grandes confrontos apenas em terra. O resultado seria muito mais fácil de controlar e asseguraria enormes perdas de vidas humanas. Ao contrário das batalhas navais, a guerra teria oscilado muito a favor de Hitler se ele tivesse garantido o controle da frota francesa. Por que Hitler não bloqueou o Estreito de Gibraltar? Seria de esperar que os alemães se preocupassem em reduzir a atividade aliada no Mediterrâneo. Isto poderia ser feito de forma muito simples, apenas fechando a passagem pelo Estreito de Gibraltar. Pergunto por que Hitler não achou razoável tentar isto? Mais uma vez, a elite global queria prolongar a guerra tanto quanto possível, mas que terminasse com a derrota alemã. Se a Alemanha bloqueasse o Estreito, ela teria se protegido demais em sua frente ocidental. Os historiadores também argumentaram que a Alemanha deveria ter fechado o Estreito de Gibraltar para reforçar seu controle no Mediterrâneo Oriental, facilitando assim o acesso ao petróleo no Cáucaso. Mas, na realidade, a Alemanha não precisava desse petróleo, de onde os nazistas obtinham todo o petróleo e combustível que necessitavam, já que eles não precisavam do petróleo do Cáucaso. A Alemanha combateu uma grande guerra em duas frentes por vários anos, ao mesmo tempo que requeria o máximo de produção de sua economia. Durante esse período, a produção de armamentos foi fortemente expandida. Todavia, a Alemanha não possuía reservas naturais de petróleo. Então, de onde obtinha seu combustível? A resposta, dada pelos historiadores, que é bem comum, é que ela convertia suas reservas de carvão, de úlha e de lignito em combustível. Se você fizer uma pausa para refletir sobre essa pretensa solução, vai entender o quanto ela é ridícula. Naquele tempo, o combustível produzido por esse processo era de má qualidade, com baixo teor de octanagem. O processo de conversão consome muita energia, e as quantidades produzidas não seriam suficientes para cobrir as enormes necessidades nas duas frentes de guerra, e uma economia que operava em plena capacidade de produção. A elite global garantiu que a Alemanha recebesse um suprimento regular de petróleo durante toda a guerra. O petróleo era embarcado pela Standard Oil dos Estados Unidos para a Espanha. Depois era enviado via oleoduto para a França, controlada pelos alemães. Embora a Espanha tenha permanecido neutra durante a guerra, com Francisco Franco na chefia de seu governo, ela era uma aliada silenciosa da Alemanha. Por que Hitler ordenou uma pausa em Dunkerque, permitindo que os britânicos escapassem? Eu acho que muita gente aí assistiu o filme Dunkerque, que mostra os britânicos encurralados diante do poder das tropas alemães. E o exército alemão, naquela ocasião, tinha enorme força expedicionária britânica totalmente à sua mercê. Isso ocorreu em Dunkerque em maio de 1940, mas por ordens diretas de Hitler, deixou de avançar por três dias. Isso permitiu que 338 mil soldados britânicos e franceses escapassem da morte certa ou do aprisionamento durante a guerra. Os generais alemães que aguardavam a autorização para lançarem um assalto à plena força ficaram perplexos na ocasião. Erros militares acontecem, mas este foi inexplicável pelos padrões convencionais. A verdade, porém, parece ser muito simples. O colapso da Grã-Bretanha não fazia parte do plano. A elite global havia planejado, pelo contrário, a criação de sublevações na Europa Oriental para desmoralizar a França e desestabilizar a Alemanha. Desse modo, toda a região poderia ser remodelada em Estados Unidos da Europa, a União Europeia que temos hoje. A Grã-Bretanha não poderia ser invadida. Ela seria necessária para liderar uma reação contrária a partir do Ocidente. Isso tudo decorre da dialética de Hegel, que é a tese, a antítese para a formação da síntese. Os nazistas, de onde eles tiravam, ou como eles obtiveram dinheiro, para financiar o seu pesadíssimo programa de rearmamento. Eles tiveram de reconstruir a economia alemã, de modo a reforçar a percepção popular que eles eram fortes e exerciam uma liderança eficaz. Isso significava oferecer à população uma série de itens para as necessidades básicas, bem como artigos de luxo. Acima de tudo, eles tinham de se comprometer com o maciço programa de rearmamento, construindo aviões, navios, tanques, canhões e uma extensa infraestrutura militar. E também munição. Precisavam disso. Esta meta deveria ser alcançada em um curto espaço de tempo. Para qualquer economia moderna, isso teria sido uma grande realização, mas para quem estava à beira da bancarrota, era um milagre. A não ser, é claro, se eles recebessem um grande afluxo de capital estrangeiro. Da mesma forma como os banqueiros internacionais financiaram a Revolução Russa e mantiveram os bolcheviques solventes por muitos anos, eles também financiaram a ascensão de Adolf Hitler. Além disso, forneceram importante assistência tecnológica para garantir que o programa de rearmamento alemão ocorresse o mais rápido possível. Outra questão interessante que mostra a manipulação da história é a atitude de Roosevelt quando ele decidiu impor um embargo de petróleo ao Japão em julho de 1941. Porque isso é uma das melhores maneiras de provocar um país à guerra, isto é, o corte do fornecimento de energia. E o Roosevelt fez justamente isso em julho de 1941, pois ele impôs um embargo petrolífero ao Japão. Os japoneses dependiam dos Estados Unidos 80% das suas importações de petróleo. Porque naquela época os Estados Unidos eram um grande exportador de petróleo. Os norte-americanos aumentaram a pressão com a imposição simultânea de um embargo do aço. Ambos embargos causaram uma crise no Japão, que praticamente obrigou o país a entrar em guerra contra os Estados Unidos. Então vemos tudo isso conectado. Tudo isso nós vemos que está conectado com a elite global, porque ela desejava justamente moldar a década seguinte. E tudo isso foi uma fase preliminar na criação de uma nova ordem mundial. Uma fase anterior do plano já havia se cumprido com a tomada da Rússia em 1917. E eu sempre digo, a bola da vez hoje é o Brasil. Nós estamos sempre aí sendo manipulados por cordas invisíveis. Uma questão também para nós pensarmos é que o ataque a Pirrabo foi muito estranho, tá? Porque o Havaí estava totalmente desguarnecido e o ataque foi deliberadamente concebido para criar indignação entre a opinião pública e ganhar seu apoio para a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. Porque até aquele momento a opinião pública americana era totalmente contra qualquer envolvimento na guerra. Roosevelt traiu o seu povo como o presidente Woodrow Wilson também fez durante a Primeira Guerra Mundial. O governo americano queria uma grande calamidade em Pirrabo mas não queria perder seus melhores navios. Assim, simplesmente emitiu uma ordem para que os navios fossem para o alto mar antes do ataque surpresa, tá? Porque naquela ocasião muitos navios americanos ou os principais navios da esquadra americana foram retirados do porto de Pirrabo. Agora, uma coisa bem interessante, tá? É que por incrível que possa parecer os americanos, eles filmaram em cores o ataque japonês embora o ataque surpresa tenha ocorrido cedo em uma manhã de domingo o operador de câmera profissional Albrick já estava posto para o registro do evento histórico. Como previsto as filmagens seriam mais tarde inestimáveis como instrumentos de propaganda e foram exibidas nos cinemas Pirrabo, Now It Can Be Shown e o filme documentário de John Ford December 7 que incluía algumas cenas reais do ataque. Outra coisa Por que Churchill e Truman concordaram com a escravização da Europa Oriental pela União Soviética? Após as decisões adotadas em três grandes conferências internacionais Teheran, Yalta e Potsdam a Europa Oriental foi entregue aos soviéticos vários países e milhões de pessoas foram escravizados entre esses países estava Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia Alemanha Oriental, Hungria Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária e eu conheci um rapaz cujo avô era da Lituânia ele contava horrores que foram feitos por esses comunistas nesse país dois outros países Iugoslávia e Albânia eram governados por déspotas locais socialistas sob a ege de Moscou a Albânia posteriormente entrou na órbita de Pequim não havia razão estratégica ou militar para que a população dessa vasta região ficasse escravizada ao comunismo exceto o fato de Stalin ter exigido dado o poderio militar da Europa Ocidental e dos Estados Unidos concessões muito menores deveriam ter sido feitas a Stalin na verdade concessão alguma precisaria ter sido feita esta foi uma completa traição perpetrada pelas potências ocidentais o empobrecimento e doutrinação deliberada de metade da Europa foi um dos resultados da segunda guerra mundial assim também foi o desmembramento da Alemanha com sua metade mais cristã a Prússia protestante sendo sujeitada a uma intensa doutrinação ateísta e perseguição religiosa enquanto esteve sob o controle soviético outro grande objetivo era a aniquilação de metade da população mundial de judeus e a criação de um novo estado Israel para abrigar a outra metade que então poderá ser exterminada completamente na próxima guerra que eles pretendem que é a terceira guerra mundial a segunda guerra mundial também atingiu um dos principais objetivos do braço dos Illuminati no Vaticano além da destruição do coração da Europa protestante e o extermínio da população judaica a guerra forneceu uma capa para a destruição da liderança da igreja ortodoxa por exemplo o assassinato de mais de um milhão de ortodoxos sérvios pelos croatas católicos com o direto apoio institucional da hierarquia católica constituída de franciscanos e jesuítas o campo de extermínio em que a maior parte disto tudo aconteceu Yasenovak perde somente em número de vítimas para Auschwitz a maioria das pessoas nunca ouviu falar de Janesovak ou Yasenovak porque a mídia controlada pelos Illuminati fez com que o assunto não passasse de uma nota de rodapé nos anais da história a elite globalista está no processo de criar uma nova ordem mundial que será constituída por um governo mundial uma moeda única mundial e uma religião mundial a elite já controla o sistema financeiro a indústria de armamentos o mundo das drogas da pornografia praticamente todas as grandes empresas multinacionais as principais indústrias do mundo com poder desta magnitude a influência da elite permeia e controla todos os níveis de governo no mundo ocidental no decurso do século XX a elite obteve o controle absoluto da Rússia e da China acrescentando-as ao controle que já exercia sobre a África América do Sul a Índia e outras partes da Ásia ela agora está colocando toda a sua força para impor um regime semelhante de controle absoluto sobre os Estados Unidos e também na América do Sul por incrível que pareça e não é mera coincidência a estrutura política preferida pela elite é o socialismo centralizado esse socialismo pode assumir uma forma mais liberal como a que vemos atualmente na região costeira da China ou a variedade estalinista mais severa que existe na Coreia do Norte nesse sistema um grupo riquíssimo e todo poderoso de famílias da elite controla toda a população a dissensão é imediatamente punida com prisão ou morte a censura nacional é aplicada os direitos à propriedade privada são rigorosamente controlados o habeas corpus ou o direito a um julgamento justo é desconhecido e muitas outras limitações e restrições à liberdade individual são estabelecidas e agora quem compõe a elite global simples o mesmo grupo de famílias que reinava na Europa mil anos atrás essas famílias podem ter lutado entre si para garantir as posições de liderança mas nunca nunca cederam poder ou riqueza as famílias fora do grupo são as famílias reais e aristocracia antiga que geralmente trabalham nos bastidores para que seu poder e influência quase nunca seja observado todos os países hoje são governados por uma rede de famílias proeminentes bem como indivíduos talentosos cooptados para atendê-las todos os integrantes dessa elite são profundamente anticristãos e antijudaicos eles desprezam o evangelho de Cristo os cristãos nascidos de novo e o povo escolhido por Deus os judeus a maior parte da camada superior da liderança é conhecida como iluminati de iluminatus uma pessoa iluminada detentora da filosofia maçônica normalmente um maçom do grau 33 ou seu equivalente em outras sociedades secretas dedicadas a adorar Lúcifer uma antiga sociedade secreta espanhola equivalente era chamada de alumbrados que produziu Inácio de Loyola e uma fanática a ordem militar dedicada a destruição do protestantismo uma vez que o papado foi uma prerrogativa exclusiva das principais famílias italianas dos iluminati durante muitos séculos como os Farnese Borja Sforza Orsini Caetini Colônia Savela e Médici o Vaticano é um componente íntimo e altamente fluente na estrutura global dos iluminati por meio de uma rede mundial de espiões e agentes muito bem treinados em especial a sociedade de Jesus a ordem dos jesuítas e os cavaleiros de Malta cavaleiros de Colombo junto com a acumulação sigilosa de uma vasta riqueza para fins de manipulação e controle a igreja romana conseguiu colocar o verdadeiro cristianismo à beira da destruição é por isso que o livro de Apocalipse se refere a Roma a cidade construída sobre sete colinas como a mãe das prostituições Apocalipse 17 7 a 9 a mãe e a mãe e a mãe Obrigado.